Olá a todos, bom, nesse segundo vídeo eu resolvi falar sobre alguma coisa que inclusive faz parte da minha vida que eu lutei para conseguir, foi minha cidadania em um outro país. A gente sabe que o Brasil é um país que tem e teve muita imigração de povos de outro país, mas muitas vezes a gente quer ir para fora, algum familiar quer ir para fora e acaba fazendo isso de forma ilegal. Então, para evitar essa ilegalidade, muitos de nós, muitos de nossos familiares, procuram saber suas origens, de onde vieram seus antepassados, seus ascendentes, para saber a possibilidade de obtenção de cidadania em outro país. A gente sabe que na Europa, na maioria dos países, basta que você tenha cidadania de um dos países membros da União Europeia que você pode viver em qualquer um dos outros. Por exemplo, quem tem a cidadania portuguesa pode morar na França, quem tem a cidadania italiana pode morar na Alemanha, Enfim, basta que você tenha cidadania de um dos países membros da União Europeia. Então, eu vou tentar deixar algumas palavras aqui de oração para você que tem interesse específico nesse caso. Eu sei que muita gente tem procurado, que muita gente no Brasil é descendente de portugueses, descendente de espanhóis, descendente de italianos, descendente de alemães, enfim, descendências variadas, mas querem saber de onde veio essa ancestralidade, mas muitas vezes não sabem onde estão os documentos, não sabem como fazer para procurar. Então, fazer uma oração, assim, nesse sentido, de você já gerar uma energia positiva, a famosa lei da atração, você gerar uma energia positiva e tudo já ir se encaminhando, se desvelando, os documentos irem aparecendo, as informações aparecendo corretas para você, para você saber onde procurar, o que fazer. Não vou ensinar esses procedimentos para vocês, né? Mas vou ensinar vocês a acreditarem, a gerarem essa energia positiva, que tudo vai se engendrar até vocês. Todos os caminhos, todos os documentos, papéis, advogados, assessorias, para vocês caírem na mão dos melhores profissionais e tudo dar certo para vocês, tá bom? Então, vamos nos concentrar, vamos respirar fundo e vamos fazer a nossa oração. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, ó Pai, lhe agradeço por tudo ter dado certo até aqui. Lhe agradeço, Senhor, por todos os documentos, até mesmo os que eu nem sabia que existiam, terem sido revelados. Lhe agradeço, Senhor, por o Senhor ter desvelado cada documento, onde cada antepassado meu eu poder ter obtido a minha cidadania. Cada documento foi sendo encontrado, em cada cartório foi facilmente encontrado, por eu ter conseguido, Pai, as informações corretas com os meus parentes, por eu ter conseguido, meu Deus, a boa vontade dos cartórios, consulados e advogados. Obrigado, meu Pai, por ter me colocado na mão dos melhores advogados e assessorias possíveis. Obrigado, meu Deus, por eu ter conseguido levantar todas as informações corretas. Obrigado, meu Deus, por eu ter conseguido finalizar todos os processos. Obrigado, Senhor, por eu estar com a minha cidadania em mãos. Obrigado, Senhor, porque agora eu tenho a possibilidade de estar em outro país, tentando construir uma nova vida. Obrigado, Senhor, por eu ter tido essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por tudo ter caminhado no seu mais perfeito fluxo. Obrigado, Senhor, pelo apoio dos meus familiares em toda a busca que eu tive, que foi grande, foi longa. Mas obrigado, Senhor, por não ter me feito desistir, por ter me apoiado e hoje eu ter alcançado meu tão sonhado passaporte que me abre as portas para o mundo. Obrigado, Senhor, por ter sempre estado comigo e hoje eu ter a minha cidadania. Obrigado, Senhor, por ter conseguido tudo isso. Senhor, muito obrigado. Então é isso, gente. Agradeça a Deus, agradeça pelos documentos, mesmo que você não saiba onde está, agradeça por eles terem sido desvelados, as informações muitas vezes são desencontradas, o processo é longo, mas agradeça já de antemão a Deus pelo seu processo. Muitas vezes a gente nem sabe se tem ou se não tem direito a uma cidadania de um determinado país. Às vezes a nossa ancestralidade é muito distante, a gente fica com medo de não dar certo, não conseguir reconstruir a nossa linha, a nossa árvore genealógica até a gente. Mas agradeça a Deus que as coisas vão sendo liberadas, os documentos vão aparecendo, as informações vão se encontrando, seus advogados vão ser capacitados, você vai ter o dinheiro para pagar todos os procedimentos de certidões, correções que precisarem ser feitas, emissões, enfim. Agradeça a Deus, boa sorte aí nos seus procedimentos, e só uma coisa, você já ganhou, eu determino isso para você, você já conseguiu a sua cidadania. Então é isso, obrigado a todos e tchau, tchau.